Pense no amor, pensou, agora multiplica Eles estão chegando pra ficar Pense no amor, pensou, amor pra toda vida Afinal, o que vale noitada sem te esquecer? O que vale um sorriso se eu só sei sofrer? Eu só queria voar pra ir buscar no céu uma estrela pra ela Conrado e Alexandro, plano B Olha que se eu não volto, cê sofre o dor E eu rodo o jogo Os sonhos de orelha podem funcionar Já tentei deixar rolar, dizer que tanto faz Mas certos detalhes fazem eu te amar demais São certos detalhes que fazem eu te amar A grande promessa da música sertaneja apresenta seus novos sucessos Plano B, um novo CD de Conrado e Alexandro Já nas lojas Tchau Obrigado.